Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos a nossa leitura da Palavra de Deus, a sua porção diária do Pão da Vida. Hoje é 23 de Fevereiro e eu sou o seu companheiro leitor, Luciano Pereira. Antes de avançarmos, queria-vos recomendar que se subscrevam todos aqui ao canal e que abençoem também a outros com esse conteúdo diariamente, partilhando-o com eles. Para você que hoje nos acompanha pela primeira vez, saiba que estaremos lendo a partir de um plano anual da leitura da Bíblia do Amazing Facts, que você pode encontrar o seu PDF no link abaixo na descrição deste vídeo. As leituras de cada mês são elas baseadas em 25 dias de leituras, o que significa que você vai ter alguns dias disponíveis para recuperar a leitura de algum dia que talvez tenha ficado sem ler a sua Bíblia. Isso torna muito mais fácil e possível o seu objetivo de ler toda a Bíblia durante um ano. Obrigado por se deixar ser o meu companheiro de viagem nesta jornada. Vamos agora abrir então com uma oração antes de assim iniciarmos a leitura da Palavra de Deus. Oremos. E estaremos lendo a partir da versão bíblica. João Ferreira de Almeida, revista e atualizada nos livros de Levítico, capítulos 24 e 25, Salmos, capítulo 46, Mateus, capítulo 21, versos 1 a 11, e no livro de Atos, capítulo 28, versos 1 a 16. Podemos já começar? Então vamos lá. Levítico, capítulo 24, o azeite para o candelabro, disse o Senhor a Moisés, ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido para o candelabro para que haja lâmpada acesa continuamente. Na tenda da congregação fora do véu que está diante do testemunho, Arão a conservará em ordem desde a tarde até pela manhã de contínuo perante o Senhor. O estatuto perpétuo será este pelas suas gerações. Sobre o candeeiro de ouro puro conservará em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. O pão para a mesa do Senhor. Também tomarás da flor da farinha e dela cozarás doze pães, cada um dos quais será de duas dízimas de uma alfa. E vos poragem duas fileiras, seja em cada fileira sobre a mesa de ouro puro perante o Senhor. Sobre cada fileira poragem e incenso puro que será para o pão como porção memorial e oferta queimada ao Senhor. Em cada sábado, Arão os porai em ordem perante o Senhor continuamente da parte dos filhos de Israel por aliança perpétua. E serão de Arão e dos seus filhos, os quais os comerão no lugar santo, porque são coisa santíssima para eles, das ofertas queimadas ao Senhor como estatuto perpétuo. A pena do pecado de blasfeme apareceu entre os filhos de Israel, o filho de uma israelita, o qual era filho de um egípcio, o filho da israelita, e certo homem israelita contenderam no Arraial. Então o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou pelo que o trouxeram a Moisés. O nome da sua mãe era Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan, e o levaram à prisão até que se lhes fizesse declaração pela boca do Senhor. Disse o Senhor a Moisés, Tira o que blasfemou para fora do Arraial e todos os que o ouviram porão as mãos sobre a cabeça dele e toda a congregação o apedrejará. Dirás aos filhos de Israel, Qualquer que amaldiçoar o seu Deus levará sobre si o seu pecado. Aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto. Toda a congregação o apedrejará, tanto o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome do Senhor será morto. Quem matar alguém será morto, mas quem matar o animal o restituirá, igual por igual. Se alguém causar defeito em seu próximo, como ele o fez, assim lhe será feito fratura por fratura, olho por olho, dente por dente, como ele tiver desfigurado a algum homem, assim se lhe fará. Quem matar um animal restituirá o outro, quem matar um homem será morto. Uma e a mesma lei haveréis, tanto para o estrangeiro como para o natural, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Então falou Moisés aos filhos de Israel que levassem o que tinha blasfemado para fora do arraial e o apedrejassem. E os filhos de Israel fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Levítico capítulo 25, o ano de descanso, disse o Senhor a Moisés, no monte Sinai. Fala aos filhos de Israel e dizem-te, quando entrardes na terra que vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. Seis anos semearás o teu campo e seis anos podarás a tua vinha e colherás os seus frutos. Porém, no sétimo ano haverá sábado de descanso solene para a terra, um sábado ao Senhor. Senhor, não semearás o teu campo nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo na tua seara não cegarás e as uvas da tua vinha não podada não colherás. Anuto descanso solene será para a terra. Mas os frutos da terra e em descanso vos terão por alimento a ti e ao teu servo e à tua serva e ao teu jornaleiro e ao estrangeiro que peregrina contigo e ao teu gado e aos animais que estão na tua terra. Todo o seu produto será por mantimento. O ano do jubileu contarás sete semanas de anos, sete vezes sete anos, de maneira que os dias, as sete semanas de anos te serão quarenta e nove anos. Então, no mês sétimo ao dez do mês, farás passar a trombeta vibrante. No dia de expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. santificareis o ano quinquagésimo e proclamareis liberdade da terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será e torneis cada um à sua possessão e cada um à sua família. O ano quinquagésimo vos será jubileu e não semeareis nem cegareis o que nele nascer de si mesmo nem nele colhereis as uvas das vinhas não podadas. Porque é jubileu santo será para vós outros o produto do campo comareis. Neste ano do jubileu tornareis cada um à sua possessão. Quando venderes alguma coisa ao teu próximo ou a comprares da mão do teu próximo, não oprimas teu irmão. Segundo o número dos anos desde o jubileu, comprarás de teu próximo e segundo o número de anos das mesas ele venderá a ti. Segundo muitos dos anos aumentarás o preço e sendo poucos abaixarás o preço porque ele te vende o número das mesas. não oprimais ao vosso próximo. Cada um, porém, tema seu Deus porque eu sou o Senhor vosso Deus. Observai os meus estatutos, guardai os meus juízos e cumpri-os. Assim habitareis seguros na terra. A terra dará o seu fruto e comareis a fartar e nela habitareis seguros. Se disserdes que comaremos no ano 7, visto que não havemos de semear nem colher a nossa messe, então eu vos darei a minha bênção no sexto ano para que dê fruto por três anos. No oitavo ano semeareis e comareis da colheita anterior até ao ano 9, até que venha a sua messe comareis da antiga. Também a terra não se venderá em perpetuidade porque a terra é minha pois vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. Portanto, em toda a terra da vossa possessão dareis resgate à terra. Se teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões então virá o seu resgatador seu parente e resgatará o que seu irmão vendeu. Se alguém não tiver resgatador porém vier a tornar-se próspero e achar o bastante com que arremir então contará os anos desde a sua venda e o que ficar restituirá o homem a quem vendeu e tornará a sua possessão. Mas se as suas posses não lhe permitirem reavê-la então a que for vendida ficará na mão do comprador até ao ano do jubileu porém no ano do jubileu sairá do poder deste e aquele tornará a sua possessão. Quando alguém vender uma casa de moradia em cidade morada poderá resgatá-la dentro de um ano a contar da sua venda durante um ano será lícito o seu resgate. Se passando-se-lhe um ano não for resgatada então a casa que estiver na cidade que tem muro ficará em perpetuidade ao que a comprou pelas suas gerações não sairá do poder dele no jubileu. Mas as casas das aldeias que não tem muro em roda serão estimadas como os campos da terra para elas haverá resgate e sairão do poder do comprador no jubileu. Mas com respeito às cidades dos levitas as casas das cidades da sua possessão terão direito perpétuo de resgate dos levitas. Se o levita não resgatar a casa que vendeu então a casa comprada na cidade da sua possessão sairá do poder do comprador no jubileu porque as casas das cidades dos levitas são a sua possessão no meio dos filhos de Israel. Mas o campo no arrabalde das suas cidades não se venderá porque lhes é possessão perpétua. Leis a favor dos pobres. Se teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem então sustentá-lo as. Como estrangeiro e peregrino ele viverá contigo. Não receberás dele juros nem ganho. Teme porém a teu Deus para que teu irmão viva contigo. Não lhe darás teu dinheiro com juros nem lhe darás o teu mantimento por causa de lucro. Eu sou o Senhor vosso Deus que vos tirei da terra do Egito para vos dar a terra de Canaã e para ser o vosso Deus. Leis a favor dos escravos. Também se teu irmão empobrecer estando ele contigo e vender-se a ti não o farás servir como escravo. como jornaleiro e peregrino estarás contigo até ao ano do jubileu te servirá e então sairá da tua casa ele e seus filhos com ele e tornará sua família e a possessão de seus pais porque são meus servos que tirei da terra do Egito e não serão vendidos como escravos. Não te assinhoriarás dele com tirania. Teme porém ao teu Deus. Quanto aos escravos ou escravas que te verdes virão das nações ao vosso derrador delas comprareis escravos e escravas também os comprareis dos filhos dos forasteiros que peregrinam entre vós deles e das suas famílias que as tiverem convosco que nasceram na vossa terra e vos serão por possessão. Deixá-los eis por herança para vossos filhos depois de vós para os haverem como possessão perpetuamente e os fareis servir mas sobre vossos irmãos os filhos de Israel não vos assinhoriareis com tirania um sobre os outros. Quando o estrangeiro ou o peregrino que está contigo se tornar rico o teu irmão junto dele empobrecer e vender-se ao estrangeiro ou peregrino que está contigo ou a alguém da família do estrangeiro depois de haver-se vendido haverá ainda resgate para ele um de seus irmãos poderá resgatá-lo seu tio ou primo o resgatará ou um dos seus parentes da sua família o resgatará ou se lograr meios se resgatará a si mesmo com aquele que o comprou acertará contas desde o ano em que se vendeu a ele até o ano do jubileu o preço da sua venda será segundo o número dos anos conforme se paga a um jornaleiro se ainda faltarem muitos anos devolverá proporcionalmente a eles do dinheiro pelo qual foi comprado o preço do seu resgate se registarem poucos anos até ao ano do jubileu então fará contas com ele e pagará em proporção aos anos restantes o preço do resgate como o jornaleiro de ano em ano estará com ele não se assinoreará dele com tirania à tua vista se desta sorte se não resgatar sairá no ano do jubileu ele e seus filhos com ele porque os filhos de Israel de missão servos meus servos são eles os quais tirei da terra do Egito eu sou o senhor vosso Deus salmos capítulo 46 Deus é o nosso refúgio e fortaleza ao mestre de canto dos filhos de corá em voz de soprano cântico Deus é o nosso refúgio e fortaleza socorro-me presente nas tribulações portanto não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares ainda que as águas tumultem e espumegem e na sua fúria os montes se estremeçam há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus o santuário das moradas do altíssimo Deus está no meio dela jamais será abalada Deus a ajudará desde antemanhã bramam nações reinos se abalam ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve o senhor dos exércitos está conosco o Deus de Jacó é o nosso refúgio vinde contemplai as obras do senhor que assolações efetuou na terra ele põe termo a guerra até aos confins do mundo quebra o arco e despedaça a lança queima os carros no fogo aquietai-vos e sabei que eu sou seu Deus sou exaltado entre as nações sou exaltado na terra o senhor dos exércitos está conosco o Deus de Jacó é o nosso refúgio Mateus capítulo 21 versos 1 a 11 a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém quando se aproximaram de Jerusalém chegaram a Bethphagé ao monte das oliveiras enviou Jesus dois discípulos dizendo-lhes idia aldeia que aí está diante da vós e logo achareis presa uma jumenta e com ela um jumentinho desprendei-a e trazei-vos e se alguém vos disser alguma coisa respondei-lhe que o senhor precisa dele e logo os enviará ora isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta dizem a filha de Sião eis aí te vem o teu rei humilde montado em jumento no jumentinho cria de animal de carga indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes ordenara trouxeram a jumenta e o jumentinho então usaram em cima deles as suas vestas e sobre elas Jesus montou e a maior parte da multidão estendeu as suas vestas pelo caminho e outros cortavam ramos de árvores espalhando-os pela estrada e as multidões tanto as que o precediam como as que o seguiam clamavam Osana o filho de Davi bendito o que vem em nome do Senhor Osana nas maiores alturas e entrando em Jerusalém toda a cidade se alvoroçou e perguntavam quem é este e as multidões clamavam este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia capítulo 28 versos 1 a 16 a ilha de Malta uma vez em terra verificamos que a ilha se chamava Malta os bárbaros trataram-nos com singular humanidade porque acendendo uma fogueira acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos uma víbora fugindo do calor prendeu-se-lhe a mão quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele disseram-nos aos outros certamente este homem é assassino porque salvo do mar a justiça não o deixa viver porém ele sacudindo o réptil no fogo não sofreu mal nenhum mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente mas depois de muito esperar vendo que nenhum mal lhe sucedia mudando de parecer diziam ser ele um deus Públio hospeda a Paulo perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha chamado Públio o qual nos recebeu e hospedou benignamente por três dias aconteceu achar-se enfermo de dissenteria ardendo em febre o pai de Públio Paulo foi visitá-lo e orando impôs-lhes as mãos e o curou à vista deste acontecimento os demais enfermos da ilha vieram e foram curados os quais nos distinguiram com muitas honrarias e tendo nós de prosseguir viagem nos puseram a bordo tudo o que era necessário a continuação da viagem ao cabo de três meses embarcamos num navio alexandrino que invernava na ilha e tinha por emblema de óscaros tocando em Siracusa ficamos ali três dias onde bordejando chegamos a Régio no dia seguinte tendo soprado vento sul em dois dias chegamos a Gutioli onde achamos alguns irmãos que nos rogaram ficássemos com eles sete dias e foi assim que nos dirigimos a Roma tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas vieram ao nosso encontro até a praça de Apio e às três vendas vendo-os Paulo e dando por isso graças a Deus sentiu-se mais animado uma vez em Roma foi permitido a Paulo morar por sua conta tendo em sua companhia o soldado que o guardava assim terminamos a leitura da palavra de Deus conforme era o nosso plano de leitura por hoje vamos fechar agora com umas palavras de agradecimento ao nosso Deus oramos nosso Deus nosso Pai obrigado pela tua palavra da verdade obrigado pelas coisas que aqui nos foram acrescentadas como revelação neste dia por favor ajuda-nos na aplicação da sua palavra conforme a sua vontade em nosso viver em nome de Jesus Amém muito obrigado mais uma vez por aceitar escutar aqui a palavra de Deus por favor se gostar ou se tem algum comentário deixa-nos a sua reação a essa leitura ou a sua subscrição aqui no canal e ativa as notificações para poder receber as próximas publicações diariamente voltamos a nos encontrar aqui amanhã